Você tá vendo aí Esporte e Icasa. O Esporte vive mau momento e o Everaldo abriu o placar pro Icasa. Marcos Vinícius ampliou. 2 a 0. O Esporte tentou uma reação. Você vai ver aí que depois do cruzamento pelo lado direito, o Ciro já tá pedindo a bola ali no meio da área. Toca pro gol vazio, mas ficou nisso. Esporte jogando em casa. 1 e casa 2. 1 e casa 2.